O resultado para a gente era importantíssimo e também o equilíbrio que a gente teve, principalmente na nossa linha defensiva ali, o sustentação também na nossa segunda linha. Acho que todo mundo foi bastante eficaz naquilo que foi proposto por nós para a partida. A estratégia foi traçada, a organização da equipe foi mantida e combinamos e exercemos, por isso a felicidade do resultado dos três pontos. Hoje jogamos de uma forma humilde, mas muito intenso, até respeitando essa qualidade do Grêmio. Sabíamos que o resultado para a gente era importantíssimo, porque queremos pensar jogo a jogo, subir na tabela. E respeitando essa qualidade do Grêmio é que a gente se postou um pouco mais atrás. Vocês todos me conhecem há algum tempo, sabem que de repente essa não é a melhor maneira que eu gosto de jogar, mas por essa qualidade que a gente tem no Grêmio, todo o elenco muito forte, um treinador super vitorioso, um grande clube, e a gente sabia que eles teriam, em alguma parte do tempo, ou boa parte do tempo, condição de nos colocar em situação difícil. Por isso que a gente jogou de uma forma um pouco mais precavida e conseguimos, dentro dos momentos que tivemos, a vitória que foi fundamental para esse início de trabalho aqui no Vasco.